E aí, beleza pessoal do YouTube, beleza? Faz tempo então que eu não boto mais vídeo no meu canal, então eu decidi fazer um vídeo em torno de drift. Agora eu treinei bastante, já estou jogando bem, então eu vou entrar no meio aqui, no campeonato, no QPlay, onde eu tenho gasolina, eu tenho gasolina de gastos, eu tenho que pagar na real, mano. Se tu não paga, daí tem que ter a meia-auto, cada meia-auto ganha um hito, ou cada... Cada 20 minutos. Vamos ver se não vai bugar, eu acho que eu jogo todo dia um pouquinho, simplesmente eu já olho a noite, estou jogando hoje e estou gravando. Vamos ver se não vai bugar agora, porque imagina. Vou fazer um monte de coisa do mesmo tempo, ele vai gravar, jogar online, tem que fazer muito baixo também, vamos ver se vai funcionar bem, vamos tirar para baixo aqui. Vou pegar aqui o maior punhão que tem, mais de bom. Tem que ser bom, né, mas... Tu não liga... Vai ser 4. Vai começar a corrida, não é corrida, é cura de rapaz, vai ser ponto de rapaz, se tu faz mais ponto, ganha. Se não controlar o carro, não precisa controlar bem perto, é o que vai acontecer comigo, mas aqui eu não perco, né, aqui. Por causa do gravador. O que é legal é que não está travando, por causa do gravador, isso que eu estou achando muito legal. O que é legal é que o carro não precisa nem pagar o gravador, né. É grátis. Acho que ele vai estar. Se eu não ratear, eu vou ganhar dele. Já ratei, por quê? Ganhei. Ô, boinha! Beleza! Não é sempre que eu ganho, né, galera. Às vezes é pior. Já fica louco, dá vontade de jogar uma parede e quebrar tudo, né. Faz, faz. Beleza! Meu pai esqueceu de pagar a net, tô... Tá se puxando, filó. O bongo do vizinho. Ah, esse é o bongo do vizinho. Então, nós cinco litros de gás. Vamos, então, vamos pegar e vamos jogar esses cinco litros de gás. Tomar que eu não perco. Também. Agora o carro jogou um carro mais ruim que eu, né, que eu consegui, tá, rachada. Eu tô com oito milhões, duzentos e cento e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais. De moedinha, né, dinheiro de verdade, de 53 reais. Na verdade, no jogo é diferente. O dinheiro funciona diferente no jogo. Vamos lá. Na verdade, eu quero comprar um carro pra mim, xarope, só que espero que não seja um carro que tu pára aí com dinheiro e fica uma semana e depois der, não dá mais usar ele, né. Se não é um carro que tu pega pra ti que é teu, velho, sim, né. Se não é um bado aí, então, fome louco, né. Ó, consegui rachar. Opa, não dá nada. Pelo menos é o docento de contração. Vamos lá. Vamos tentar fazer. De três mil e pouca. Vamos, Luciano. Vamos, 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 esse carro tá. Tô louco quando eu tô aqui, eu vou perder. Aí vem, 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 perde. Se não vem, não perde. Eu vou perder. Ah, cara, que rachada que eu vi agora, o bagulho. Na verdade, trava tudo, mas que tá louco. O meu goradinho jogou, né? É o goradinho? É, é ele! Aquela goradinho jogou, né? Sim. Tá brincando? Ele tá jogando? Deixa eu ver, olha lá. Não, não é o goradinho que eu tô jogando, né? Ah, felizmente eu perdi. Que merda, cara! Isso aqui, o gravador não tá bugando, cara. Lembrando, galera, que tem quem tem celular pra jogar jogo de carro aí, eu tô aí deixando a descrição aí o nome do jogo, pra poder baixar. Aí, pra poder jogar, ver que é difícil, não é fácil de fazer o carro resbalar e andar certinho como é que tu quer, né? É muito difícil. É? Cara, assim, é só baixar de graça no Google Play. Todo mundo que tem celular deve ter uma conta no Google Play e já deve baixar alguma coisa, então, né? Não vai precisar falar, ó, vai lá no Google Play, abre conta no Google Play. É Play Store, na verdade, né? Ui! O Goiado conseguiu dar um... Luciano? Ah! O Goiado morreu. Ah, o Alisson que morreu. O Goiado tá jogando o PB. Que Alisson? Que Alisson tá jogando o PB, hein? Aquele joelho, cara. Filha do... Do Cato Chevette? Ah, sim, mas ele tá com outra conta, então. Não, cadê? Vamos lá, Luciano, faz feio, cara. Tá jogando só com os ruim, ruim. Vou puxar o fredemão, acelerar no bucho. Olha isso, cara. Cheguei a bater o carro, não pergunto. Ai, que legal. Motorzinho do carro tá subiando, louco. Eu tô achando que eu acho que eu perdi pra esse carro aí. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Vamos esperar ele vir. Ah! Ganhei! Oh, beleza! Ah! Eu vou andar um pouquinho porque eu ganhei. Oh! Que felicidade! Ganhou dois, perdeu um. Fala, moleque. Chegar até a linha de chegada. Oito. Nove. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Vamo, 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 vamo. Eu não sei, mas eu vou até bugar. Desnotar aquele carro antes da linha de chegada. Não só eu. Ele lá também. Que estranho. Eu ganho dois reais a cada jogada. E três mil e moedinha aqui, mano. Que é a outra moeda. O que vale mesmo é esse aqui pra não poder comprar carro. Ó, que eu tô clicando em cima. Esse aqui é o que vale. Vamos lá de novo. Eu ganhei porque o cara... Deixa eu feio. Na verdade, dá pra fazer uns dois mil e pouco de derrubar aqui. Ah, ele tem que eu descer. É isso aí. Tá muito bom. Jogou sete minutos. Tem mais três lindas de gasolina. Perdi dois. Ganhei dois. Perdi um. Quer dizer... Vamos lá então. Aí, pessoal. Pensa. Ah, isso é joguinho de criança. Ah, sim, mas a criança vai conseguir resbalar o carro perfeitamente no jogo em Rava. Lá, se conseguir também é o que ele bater palma, né? Porque... E eu já jogo... Tem mal bagulho que você der para mais ou menos o carro. Ah, é. A cada... Ali eu tenho, ó. Ali em cima eu falei, ó. Daqui 12 minutos, 3 minutos eu vou ganhar um galão de gasolina de graça. Uma graça. Eu já jogo um galão de gasolina de graça. Quanto? Não, eu tenho que comprar um carro para mim ali e aumentar o sangue de gasolina. Tem que pagar para aumentar. Pô, queria comprar... Ou será que ganha mais com... Com outro tipo de carro. O carro que paga deve ganhar mais no derrapagem, né? Ó, agora dá uma pequena brigada. Vai, agora eu sei. Agora eu tô... Tomei no rabo. 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 Vamos pô, ó. Quando eu pego o controle, é fácil pegar de novo. Assim o carro vai para tudo pelado, ó. Já fiz dois mil e pouco. Sem chance que eu não faço dois mil e pouco. Vai com esse pau, velho do caralho. Eu notei que quando eu jogo o jogo, chega numa fase que eu não consigo mais jogar. Eu só jogo todos bons ou logo para ganhar se eu tiver de pagar. Porque os caras estão com o carro melhor. Eu vou falar mais pontuação que eu. E daí, ó. Ó. Também. Eu fiz uma vez. Dá para ver até cinco vezes. Ganha mais. É. Perdi duas. Ganhei duas. Perdi duas. É. Vamos lá, então. Meu DP. 945. Qualificação de 168'' 160. 1.166. 1.154. Ele deu... 3 mil... Meu Deus' 10 carros de compra este carro, né? De graça. Pô derrapar tanto assim.. Minha barba hein, meu? Estou aparecendo que parece isso. Bem... Mais nada hein driftoso. e vamos lá tem mais dois galões de gasolina vaca com o mel tem que ficar positiva tem ganhante mas não é isso aqui deve ser antes de jogar 11212 de que ele faz para saber a gente vai ser gravado é muito bom que a outra a gente sabe de graça é nota 10 10 para 10 a mamãe não peguei a não sei que nem a pessoa fase pega o cara tá com mil e pouco para nem o carro assim começou velho o cara é o cara fica louco ó eu ainda vou buscar ele se eu vou dar bem o ano que vem eu busco ele fez dois mil e já é merda e na próxima perder também bosta posso ganhar eu vou mostrar como é que ganha moeda não moeda nossa mãe tinha dinheiro no fogo pode poder jogar tipo o galão de gasolina é 80 reais eu tenho 55 cada jogada que eu ganho a corrida que eu ganho a corrida eu ganho do real não é um aí pessoal ali em cima do dinheiro não tiver bastante com a compra do livro o povo mostrar agora vamos jogar hoje não rezar para se derrapar bem o carro que eu quero ser ruim então esse meu carro que ele é bom mas tem que saber jogar bem e é uma pontuação muito 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 bom eu já vi que não tem que estar mais de rapaz isso também é e não tem quase nada já tá com 500 pontos de ponto cara e eu tenho que ter menos que não vai começar a travar tudo a pessoa 156 mil vamos por lá da carrinho dos infernos tomar ele a vontade de tirar tudo a me cantar a pele não fazer o que eu se eu tivesse tempo para embalar o ensino é venhado para o nosso capa o campeonato ficar molando aí o quadro buscado ele tá difícil jogo terminou gás galera então não tem gosto mais se eu quiser gasolina tem que pagar você não é aqui ó aqui vai aí a 80 real se quiser aumentar tem para 320 que mas tem que botar dinheiro aqui e botar dinheiro ou se quer dinheiro de graça fazer que nem eu acho que não tem minha falta vem aqui olha o vídeo ganhador de ralda de ralos em casa de hotel aqui eu ganho não botar agora na próxima pagando aqui aqui tem a mulher uma vez carro aqui terminou é não queria comprar combustível do povo lá vou lá olhar o vídeo ganhar dinheiro e aí o opa pagando a frente porque o país é isso tá esse é a minha nave aí tá padre pode ver que eu vou ter que ir de modo eu vou ter que ligue a turma que precisava que na merda não sei controlar mas que a minha nave e até lá tá bom então isso aqui é o primeiro carro do jogo isso é o segundo está aqui está aparecendo aqui a de rapaz uma vez não dá muita moeda só jogar com ele tem várias horas aqui tem que pagar esse que é novo que botar não tinha isso tem olha esse cara aqui olha esse caso que é meu mas não é muito bom ele é grandão e bonito mas não tem muita coisa isso aqui é bom você tem que controlar não dá muito nada que dá lá é cinco vezes aí vamos ficar essa galera que legal olha só se vim com ela do ventral é caiu será que eu o que é o 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 e agora você sabe mas eu não vou lá não tem como recarregar minha combustível tem sim depois a jogar esse fogo depois ele corta ok falou galera que eu estou deixando lá e não gostou pode like falou foi tchau estou aí postando mais vídeos no canal no canal está meio abandonado pode abandonar